Hoje eu tenho... Fala, galera, beleza? Boa noite. Estamos aqui hoje já na nossa live sobre cirurgia guiada. Estamos lá no YouTube e no Facebook. E no Facebook. Tá? Botei aí um print de tela aí pra vocês saberem onde a gente está. Por quê? Porque a gente vai fazer um compartilhamento de tela. Tá? Um compartilhamento de tela. Tá bom? E a melhor visualização do compartilhamento de tela é lá no YouTube do doutor Maximiliano Almeida e no Facebook do doutor Maximiliano Cursos. Pessoal, bate-papo de hoje é sobre cirurgia guiada. E eu tenho o prazer, o prazer de convidar, né? Eu convidei uma virtual planner, né? A doutora Luciana Sargologos. Eu vou chamar ela daqui a pouco aqui. Mas só pra vocês entenderem, ela trabalha com um sistema. O sistema da MIS. Make it simple. É um sistema de implante que tem um kit bastante diferente. Então, vamos lá. Vamos convidar a doutora Luciana. A ver se eu acho ela aqui. Lu. Vamos lá. Convidar a doutora Luciana. Estou enviando o convite para a Luciana. Luciana, já botei você lá no Instagram. A gente já está no Facebook também e no YouTube. Deixa eu receber ela ali. Estou esperando ela aceitar o convite. Pessoal, mais uma vez, a gente está lá no YouTube e no Facebook. Estou aguardando a doutora Luciana aceitar o convite nosso ali. Nossa conexão, às vezes, não ajuda. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre o sistema da MIS. Make it simple. Um sistema de implantes bem interessante que veio para o Brasil recentemente. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E também vai falar sobre cirurgia guiada. Consegue conectar lá, Lu? É, eu já apertei o request aqui. Estou lá, mas não foi ainda. Tá. Conexão ontem também não ficou muito legal. Está bom? Caí direto. Eu achei que você fosse passar do stream para lá. Se você fosse filmar a nossa tela aqui. Não, não vou filmar, não. Estou tentando aqui. Está legal. Não conseguiu aceitar. Vou tentar enviar de novo. Se não enviar, a galera está no YouTube. Então, assim. Não, está conectando. Pronto. Agora sim. Ótimo. Ah, beleza. Pessoal, doutora Luciana Sargologos. Tá? Primeira coisa aí. Deixa ela acomodar o celular dela ali. Vamos lá. Isso aí. Pronto. Beleza? Beleza. Eu estou pequenininho lá em cima, né? Estou pequenininho. Jóia, Jóia, Jóia. Estou te vendo. Boa noite. Pessoal, obrigado pela audiência aí. Lembrando que a gente está lá no YouTube, no canal doutor Maximilio Almeida, porque a doutora Luciana vai fazer um compartilhamento de tela sobre o sistema da Miss. Em primeiro lugar, Luciana, obrigado pelo convite, tá? É muito honrado de ter você aqui, porque, pessoal, é uma virtual planner, uma planejadora virtual de um sistema bastante interessante. Eu falei com ela hoje cedo, né? Mais cedo, foi assim, é uma honra porque eu só conheço o homem planejador. Mulher é a primeira, e na verdade eu falei com ela agora que tem mais uma, né? Porque tem uma visão diferente, uma experiência diferente, e acho que o meu áudio está dando eco, né? Bem pouco. Está dando bem pouco eco, né? Tá. Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa, eu vou apresentar a doutora Luciana, tá? Deixa eu buscar o currículo dela aqui, porque eu fiquei chocado com isso, tá bom? Tá, doutora? A doutora Luciana é mestranda em odontologia digital pela SL Mandic, especialista em dentística restauradora pela PCD, designer de planejamento digital do sorriso, cirurgiã dentista do Comitê Olímpico Brasileiro em Atenas 2004, e mentor, co-key opinion leader, speaker and trainer do SEREC. Isso eu sei, é fera do SEREC aí, com Prime Scam agora, né? Chiquérrimo, né? É muito bom, né? Evolução absurda, né? O Prime Scam do Omicron. Nossa, sensacional. Sensacional. E speaker da MIS Implant, ou MIS, né? Make it simple, estou errado? Não, estou certo, né? Make it simple. Certíssimo. Certíssimo. E planner do M-Guide, da MIS Implant, tá? E pós-graduada e professora convidada da odontologia do sono. Então, isso é muito bacana, né? Odontologia do sono. Quem falou muito bem de você, só mudando um pouquinho de assunto, o doutor Renato Madureira, do Cruzeiro. Te elogiou horrores. Te elogiou horrores. Eu lembro muito isso. Muito, é. Ela, né? Pessoal, vamos voltar aqui, então, para a nossa live. Então, Lu, pessoal, vamos falar um pouquinho de cirurgia guiada no sistema da MIS, do Make It Simple. É uma empresa, se eu não me engano, israelense. Estou errado? Estou não, né? Exatamente. Exatamente. É só para vocês entenderem um pouco, né? A vida da igreja. Israel hoje é o maior tecnológico, o maior tecnológico que tem hoje no mundo, né? A gente não sei se vocês sabem, mas não só de implantes, mas geral. Israel é um grande celeiro de tecnologia. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema M-Guide. É o sistema de cirurgia guiada da MIS. E ele tem algumas particularidades, ele é bem diferente dos sistemas que a gente utiliza hoje no Brasil, das empresas que a gente, pelo menos da maioria, né? 99% das empresas no Brasil, elas utilizam, até no mundo também, né? Assim, utilizam um tipo de sistema, um tipo de cirurgia guiada. Mas o da MIS, ele tem uma particularidade. Eu sei disso porque eu conheci a MIS em 2000, acho que eu conheci também a Luciana, né? Em 2019, no IN, né? No IN, em 2019. Foi no IN. Eu lembro que eu já acompanhava, vou falar, tá, Lu, eu já chamo de Lu, tá, gente? Vou conhecê-la como Lu, tá bom? Por favor. Eu já acompanhava a MIS pelas redes sociais, e quando eu tava no IN, passei pela MIS num estande pequenininho, falei assim, caramba, a MIS tá aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. A primeira coisa que eu perguntei, eu lembro direitinho, eu contei o Henrique, né? O Henrique. O Henrique. Esse é o Henrique. A primeira coisa que eu encontrei com ele, eu pensei, cara, você tem um kit de guiada. Aí eu lembro, ou foi o Pedaço, o Ricardo Pedaço, alguma coisa assim, que ele... Não, peraí que eu vou te chamar, Lu, pra gente conversar, falar alguma coisa assim, né? Aí a gente começou a dizer, a gente falar bastante coisa sobre guiada, a gente foi tendo esse contato falando de guiada, não tinha ainda guiada da MIS no Brasil, né? Porque não tinha ainda um... Não, não tinha, foi nosso lançamento do MIS no IN, né? No MIS, foi lançamento do MIS, né? Sim, sim. Então, beleza, então vamos lá, vamos lá, Lu, eu vou deixar aí você à vontade, eu vou do YouTube aqui, eu vou tirar o compartilhamento de tela aqui do YouTube, e vou deixar você agora à vontade aí, primeira coisa, me conta aí, conta a sua história aí, primeiro minha parte, como é que surgiu, entrou na MIS uma mulher especialista em dentista, protesista, né? Mas assim, caramba, porque é o seguinte, porque todo planejador, ele é até um implantador autista. E no caso seu não é, então assim, como é que foi essa história aí? Me conta aí. É, então, bom, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, impossível não aceitar o seu convite, até porque eu preciso, eu tenho que te agradecer, vou aproveitar aí e agradecer publicamente, porque enquanto eu estava em treinamento em Israel e ainda não podia fazer os planejamentos oficialmente, e eu treinava com os seus casos, você ia compartilhando casos já operados, inclusive, eu acho que você deve ter me mandado uns 30 casos, e eu ia treinando com os casos, né? Então, te agradecer por isso, e eu te considero um grande incentivador pra mim nesse nível. Bom, tudo começou porque eu já trabalho, eu já sou professora da Dentes Ply Cirona, na academia dental, nos treinamentos de Serec, já há oito anos, e com a aquisição a Dentes Ply Cirona comprou essa fábrica de implantes em Israel, o MIS, e estando dentro da Cirona, eu fui convidada para ser inicialmente speaker do MIS, eles precisavam não só de speakers mais cirurgiões, mas protesistas também, e eu integrei a equipe de protesistas, de speaker, e num segundo momento, com a vinda do sistema guiado, entendeu-se que o planejador deveria ser um protesista, não necessariamente um implante odontista, mas um protesista, porque a cirurgia guiada, ela é proteticamente guiada, então por que não ser planejada por um protesista? Então por que não ser planejada por um protesista? Tá dando um lacinho aí, né? Melhorou. Melhorou. Ah tá, dando um retorno. É, e então por que não, né? Por que não um protesista? E foi aí que eu comecei a fazer os planejamentos, na realidade nós iniciamos em plena pandemia, a primeira guia foi entregue em abril, e como eu te falei agora há pouco, nós encerramos dezembro, né? Então em plena pandemia, com 118 guias. Então nesse ano de 2020, você fez, planejou 108 guias, né? 118 guias. Assim, pra quem não tem, não tinha experiência, né? Eu lembro direitinho, Luciana, porque eu te mandava os casos, a gente teve esse contato, era muito engraçado, porque assim, eu já tinha operado o caso, já tinha, já tinha, já tinha na minha cabeça, eu te mandava os casos, aí você planejava, pô, tá legal, tá legal, mas de vez em quando eu mandava uns pepinos, né? Aí você planejava, você mandava assim pra mim, Max, não dá pra planejar. Falei assim, dá, pensa fora da caixa, Lu, pensa fora da caixa. Dá pra planejar. Foi isso mesmo. Corrigia algumas coisas e depois, né, desandou e que bacana, fico super feliz, que bacana. Foi isso mesmo. Bacana, bacana, bacana. Aí você entrou no mundo da guiada através da Cirona, né? Na verdade a Cirona, ela adquiriu a Miss. Exatamente, a Densply Cirona foi a aquisição da fábrica da Miss em Israel. Em Israel, né? O EMAES, ele continua sendo operado em Israel pela mesma equipe, mas faz parte do grupo Densply Cirona. Entendi. Então hoje no Brasil a gente não tem uma fábrica específica, vem tudo de fora. Vem tudo de Israel. Ah, eu lembro direitinho, porque quando você começou, precisava da validação, da parte de vigilância, do aviso. Regulatório, exatamente. Nós passamos por todo esse processo. E, assim, no início que você começou a fazer isso, né? Você, digamos assim, caiu de paraquedas pra você fazer isso, né? Porque eu sei que você tem uma clínica bem bacana aí, tem pessoas que fazem implante com você aí, né? Mas você, pra começar isso aí, que, assim, vou entrar, qual a dificuldade inicial, entendeu? Você te, na lidar com os colegas que enviavam documentação, o que que você tinha essa dificuldade? Qual era a maior dificuldade? Isso como planejadora. Porque a ideia da live é falar sobre planejamento e, tipo assim, eu costumo falar que a relação planejadora e cirurgião, ela tem que ser muito próxima, né? Eles têm que falar basicamente a mesma língua, porque se der algum probleminha ali, né? A gente não chega no acordo, porque o planejador, ele segue as orientações do cirurgião. Mesmo que o planejador tenha opinião diferente do caso que vai ser realizado. Exatamente. Eu sei que você teve essas dificuldades, né? No planejamento, como todo planejador tem, tá? Mas me conta aí, me conta aí essas dificuldades e os problemas que eu tinha, ah, o exame não chegou legal, ou o software não, sei lá, não aceitava, enfim, vamos lá. É, na realidade, eu nem colocaria aí os verbos no passado, né? Que eu tinha, eu tenho, a gente tem, eu continuo tendo, eu acho que o, acho, não, eu tenho certeza que a minha maior dificuldade hoje é com a documentação que chega. Nós temos aí a tomografia, a gente já vai falar dela, e temos os STLs, que são os modelos digitalizados. Eu preciso de um modelo do dente extraído e preciso de um modelo do dente encerado. E, via de regra, se o dentista, mesmo que não foi um escaneamento introral, esse modelo, ele foi gerado a partir de um escaneamento de modelo de bancada, mas foi uma moldagem, uma bem feita, com silicone de adição, o modelo é super aceitável. A grande questão, Max, tem sido a qualidade das tomografias. Então, a hora que você quiser compartilhar a minha tela aqui, é eu que tem que compartilhar, né? Eu vou liberar, mas assim, essa qualidade, você hoje, porque é o seguinte, hoje de manhã eu tava até discutindo um caso sobre, justamente, você tá falando isso agora. A gente tá, eu tô com um problema num caso, junto com o meu planning center, tá, que eu trabalho com o meu sistema, e não um problema com o planning center, a gente tá com um problema de alinhamento dos modelos, das imagens, tanto o STL quanto as Daico. E, assim, não conseguimos alinhar, primeiro, problema, vamos pensar, problema no STL, né? Primeira coisa que a gente pensa, porque é o seguinte, a tomografia, por ser um exame mais antigo, digamos assim, já tem uma validação, teoricamente, a gente vai pensar que não tem problema. O STL, como depende de uma série de fatores, você que trabalha com scanner, ó, há anos, você sabe que escanear não é uma coisa fácil, e necessita de uma estratégia, né, de escaneamento, né, simplesmente, como diz um amigo meu, não é simplesmente botar a luzinha lá no dente e sair filmando, né? Não é. Não é, né, você sabe, né? Não é. Não é, não é. A prótese, então, é pior ainda, né? A prótese, então, é pior ainda. Então, a gente, o que que a gente fez? A gente refez o escaneamento pra ver se havia algum problema no escaneamento, e continuou o mesmo problema, aí a gente refez a tomografia e continuou o mesmo problema. Então, a gente tava assim, gente do céu, o que que pode ser? E você falou uma coisa agora, assim, que eu acredito, né, assim, essa qualidade dessas imagens, né, porque muitas vezes eu acho que é o erro de solicitação da documentação junto à radiologia, entendeu? Muitas vezes a documentação não sabe como solicitar e vem o exame do jeito que você não quer, né, aí acaba dificultando. Eu vou liberar aqui pra você compartilhar. Pessoal, só pra lembrar o pessoal do YouTube, só um pouquinho, o pessoal do Instagram, que a gente tá lá no YouTube, no canal doutor Maximiliano, doutor Maximiliano Almeida, e a gente também tá no Facebook, doutor Maximiliano Cursos. A doutora Luciana Sarvologos vai falar um pouquinho sobre o M-Guide do sistema da MIS. E ela vai compartilhar a tela, vou adicionar aqui. Vamos lá. Entrou? Deu aí, Lu? Deu, deu sim. Deu, obrigada. Valeu, né? Então, Max, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu só sinalizar aqui. Pronto. Nós temos, que a gente chama de 10, né, de 10 guidelines, que são as 10 diretrizes pra que a tomografia venha perfeita dentro dos padrões. E não é, isso não é difícil, isso não é, não é difícil, não é impossível. Então, o que a gente orienta é que o dentista que vai solicitar essa tomografia, que ele mande esse PDF pra radiologia, nós fornecemos também isso impresso pra que ele anexe, ele grampeia na solicitação, junto com o paciente. Mas, infelizmente, a gente, sim, eu recebo semanalmente documentações com as tomografias fora dessas guias. Eu vou partir logo pro que é mais crítico em termos de imagem. Então, por exemplo, pra nós, Israel exige um voxel de 0,2. Ou seja, as fatias, né, os slices com 0,2 milímetros de espessura. Deixa eu te cortar um pouquinho. Isso, o software da MIS exige que seja dessa forma. Não, o software me permite abrir qualquer voxel. Entendi. Mas eu tenho muita dificuldade pra planejá-lo. Se vocês virem, por exemplo, esse slide que tá aqui agora... Faz toda a diferença essa medida. É. Max, no Instagram, eu tô aqui de olho na câmera do Instagram, no Instagram o slide ele não tá sendo mostrado. Não, ele não vai aparecer, porque a gente não conseguiu compartilhar no Instagram. Tá bom, tá bom. Ah, mas no YouTube tá bem bacana, o pessoal que tá assistindo no YouTube tá bem bacana. Ah, legal. Ótimo. A tela tá bem legal. O pessoal abriu tá bem legal. Tá, veja que a gente tem a mesma tomografia com um voxel diferente, né. Então, o da direita, nós temos um voxel de 0,2, que é o que a gente preconiza, é o que a gente quer com alta definição, alta resolução. E muitas vezes, acaba chegando pra gente ou com 0,6 ou com 1 milímetro de voxel. O que eu percebo que acontece, que muitas vezes não é deficiência do tomógrafo da radiológica. O tomógrafo, ele tem condição de entregar uma tomografia com 0,2 de voxel. O que acontece é que o técnico que está ali no momento do exame, existem duas falhas. Ou ele faz com voxel maior, no caso aí um milímetro, ou ele faz em 0,2, mas na hora de mandar o exame, o pacote do Daikon, ele exporta mais leve, exporta em um milímetro. Mesmo tendo sido feito com 0,2. E isso é muito crítico. Vou te falar que você, assim, isso já aconteceu comigo, tá. Eu já questionei isso a radiologia. Porque o radiologia eu até entendo isso, né. Mas a gente pede uma orientação, olha, eu quero um voxel de 0,2, entendeu, por conta que eu preciso de definição, porque eu simplesmente, eu não só vou olhar uma tomografia. Eu vou precisar fazer uma indexação nessa tomografia, né. Isso pensando como planejador, né. Pra fazer um alinhamento de um modelo STL com uma imagem Daikon. Então, eu preciso de maior precisão possível, pra que esse alinhamento também seja bem preciso, né. Exatamente. Isso nos nossos guidelines, esse é um deles, né. Que a radiológica mande pra gente uma tomografia com voxel de 0,2. É uma das nossas solicitações. Outro item que ocorre com muita frequência é o lábio, né. No caso aqui, a gente tá trabalhando aí incisivo, o lábio do paciente não tá afastado. Sim. Então, o que acontece? Se o cirurgião, nesse momento, ele vai fazer um enxerto, ele vai trabalhar também com tecido, com enxertia. E ele me perguntar, Lu, qual que é a espessura da mucosa? Eu não consigo medir, eu consigo planejar a colocação do implante. Mas eu não consigo medir espessura de mucosa, uma vez que o lábio tá sobreposto. Isso também é um protocolo que a gente fala pra todas as cirurgias guiadas, né. Quando a gente fala cursos, faz cursos, né, assim, bate-papo. A gente sempre fala isso, gente. O protocolo tomográfico, ele tem que ser seguido à risca. Se não, você dificulta isso pro planejador. Sim. Você até consegue dissociar aí com muita experiência. Principalmente em oclusão também, né. O paciente em oclusão também dificulta bastante. Mas, assim, é só colocar um espandex, né, o rolete de algodão, pra poder fazer aquela separação de lábio e mucosa, que já te facilita a tua vida 200%. Exatamente. Você tocou aí num ponto que é um dos 10 guidelines, né, das 10 diretrizes, é a boca do paciente precisa estar aberta. A gente preconiza uma seringa plástica de mais ou menos um centímetro, no máximo. Então, eu tenho dificuldade de fazer, né, o que a gente chama de match, que é o casamento dessas imagens do STL com a tomografia, se o paciente tiver com a boca fechada. E aí, Max, o que acontece muito é a questão do FOV. Às vezes a radiológica não tem um tomógrafo com uma área de abrangência da tomografia grande, ou seja, ela tem um tomógrafo com FOV pequeno e ela quer tomografar maxila e mandíbula ao mesmo tempo. Então, o que eu procuro orientar? Se a cirurgia é na maxila, concentra o FOV só na maxila, esquece a mandíbula e vice-versa. Então, esse é um erro muito comum também da tomografia vir com o paciente em MIC, né, em máxima intercustificação, e isso é muito, muito, muito complicado. Então, assim, eu coloquei esse slide justamente para mostrar que, pelo menos no MSoft, que é um software dedicado de planejamento guiado do MIS, né, do MIS, a melhor forma de fazer esse encontro, esse casamento de imagens que nós chamamos de match, é eu selecionar sete pontos nas oclusais e nas incisais. Se eu virar a tomografia e o paciente está em MIC, como é que eu vou enxergar essas oclusais para fazer o match? Eu vou ter que acabar casando pontos na vestibular ou virando modelo na lingual? Eu já não tenho um match perfeito. Entendi. Então, essa é uma outra questão. Isso, assim, essa questão do FOV, você falou uma coisa aí que outro dia eu também estava discutindo isso com a radiologia, né, é claro que cada radiologia tem um tomógrafo com FOV maior ou menor, né, a sua preferência disso, ou, por exemplo, o software da MIS não tem esse problema, pode ser FOV ou maior ou menor, que tem softwares, vou te falar, tem softwares que hoje já possuem inteligência artificial, que, tipo assim, você dá o play ali e ele já faz o alinhamento automático, sem indexação, né, mas não quer dizer que seja melhor, mas no caso aí a preferência sempre é de FOV menor ou FOV maior? Olha, a minha preferência é de FOV maior. Nessa tela que eu estou projetando agora, eu acho que você deve estar vendo os FOVs. Só para te cortar aí, o pessoal do YouTube está curtindo, já deram joinha aqui, você queria saber. Ah, que joia, que legal. Eu só consigo acompanhar um pouquinho do Instagram. Isso, vai, vai, vai. Então, por exemplo, nesse slide, eu não preciso de um FOV de 13 por 15, né, é demais, mas assim, o mínimo, o mínimo é 6 por 8, e 6 por 8, não dá para a radiológica querer pegar maxila e mandíbula. Entendi. Porque vai cortar a região de seios maxilares, vai cortar canal mandibular. Então, né, qual é o arco de interesse da cirurgia? É maxila? FOV na maxila. É mandíbula? FOV na mandíbula. Pede para o paciente abrir a boca, posiciona corretamente o paciente. Esse FOV pequenininho aqui de 5 por 5, impossível, tá? Eu sei que tem sistemas de cirurgia guiada que aceitam... Vou aumentar um pouquinho a tela do YouTube, tá? Só para a galera ver maior. Tá. Perfeito. Eu sei que tem sistemas de cirurgia guiada que aceitam guia de M-arco, o M-I-S, o M-guide, Israelma nem chega lá. Olha, você falou uma coisa aí que eu já ouvi também, mas eu fico pensando como, assim, é uma dificuldade muito grande você... Porque é o seguinte, você vai ter que escanear o paciente, concorda? Você vai escanear M-arco, o trabalho que você tem para escanear M-arco é você escanear a cada inteira. A gente que é protesista, você é protesista, assim, já que vai moldar, molda a boca inteira. Agora você vai escanear o M-arco. E a tomografia, a mesma coisa. E se a gente pensar, vou falar agora a parte de radiologia, a nível de custo na radiologia, não altera isso. Se o cara vai fazer a tomografia de M-arco ou de arco completo, não faz diferença a nível de custo. E você falou uma coisa interessante aí, que logo no começo, quando eu fazia guiada, eu lembrei aqui, que eu tive muito problema, principalmente nessa questão de alinhamento das DAI com a STL, que justamente foi isso que você falou agora, anteriormente, no slide anterior, que eu achei bem legal. É assim, ele pegava maxila e mandíbula junto e não pegava tudo ali que a gente queria. E depois eu fui alinhando isso com a radiologia, eu falava assim, olha, eu quero maxila, eu quero o nariz do cara. Pega o globo ocular, entendeu? Eu não quero nada de mandíbula. Exatamente. Exatamente. Bem legal, pode dar continuidade. É, uma outra situação que acontece com frequência, essa semana mesmo já aconteceu, hoje é quinta-feira e eu já tive esse tipo de situação, é chegar a esse tipo aqui, ó, FOVs minúsculos, às vezes nem M-arco, impossível, impossível, isso é o tipo de exame que eu tenho que rejeitar. O padrão do M-Guide, Max, no mundo inteiro, nós não somos tantos M-centers no mundo, né, mas todos seguem o mesmo padrão de qualidade. Então, tem situações que não tem negociação, não tem acordo. São quantos M-Centers no mundo? Ah, eu acho que nós somos hoje em seis ou sete M-Centers no mundo. E nós seguimos um padrão e o que é muito legal é que os casos no software, eles estão sendo compartilhados com os M-Centers do mundo inteiro. Ah, bacana isso, então, hein? É muito bacana. Eu posso... Ouve em uma pessoa, um outro planejador, você discute. Cara, legal isso. Eu posso pedir, por exemplo, eu posso pedir ajuda para qualquer M-Center, assim como eles me solicitam ajuda também em determinados casos. Então, de repente, a gente está no mesmo caso com dois, três planejadores no mundo inteiro. Entendi. Porque a gente compartilha, isso está compartilhado na nuvem do MIS. Então, por exemplo, eu fazer o upload de um DICOM desse que você está vendo na tela, é impossível. Quando eu abro isso, eu sinalizo, eu já faço uma fotografia, sinalizo para o cirurgião, eu falo, olha, não dá para continuar, o paciente vai precisar de tomografia novamente. Então, isso é muito comum. Ainda na questão das tomografias, aqui está mais ou menos o que é aceitável. Então, os arcos abertos, que é esse quadro aqui, superior esquerdo, os tecidos afastados, que é aqui o inferior esquerdo. Essa é a tela inicial do, não da tomografia, do planejador. do planejador. É, já do software, do Msoft. E a questão da língua também, né? Então, isso também está nos stand guidelines. Se você vai tomografar a maxila, a língua, ela tem que estar no assoalho da mandíbula. E se você vai tomografar a mandíbula, a gente pede para o paciente colocar a pontinha da língua o mais posterior no pálato que ele conseguir. Para você copiar internamente, né? Exatamente, porque senão a língua também aparece na tomografia. Se não entra no mesmo processo que seria sinunzel afastador para afastar o lábio. Exatamente, exatamente. A gente tem a questão do tecido mole para vestibular, que são o que é lábio, bochecha, tal, e também temos a língua, né? Então, por exemplo, essa tela aqui, você consegue ver tomografia com FOV cortado. Quer dizer, como é que eu vou planejar, por exemplo, uma região aí de mandíbula onde o canal mandibular ele está cortado na imagem? Né? Então, impossível. E aí, só, revisando, então, estão aí os 10 guidelines. Primeiro, a gente orienta aí um FOV razoável. Esse FOV, a gente está reproduzindo aí um FOV que Israel solicita, mas o FOV de 6 por 8, se o paciente estiver bem posicionado, é perfeitamente possível. Nós não podemos esquecer, isso é uma coisa que eu converso muito com o pessoal de Israel. Vou falar que eu estou anotando, só para você ter ideia. Não entendi. Eu estou anotando aqui, FOV 6 por 8 com corte de 0,2. Eu estou anotando. Ótimo, maravilha. O que a gente não pode esquecer, eu falo muito isso para o pessoal de Israel, porque às vezes, por exemplo, chega um FOV de 6 por 8, mas que está adequado. E eu falo, gente, vocês têm que entender que o Brasil é um país gigante, nós temos áreas muito pobres, tem pacientes que chegam a andar 100, 200 quilômetros para chegar na cidade mais próxima que tem um tomógrafo. Chega lá, o tomógrafo, o máximo de FOV que esse tomógrafo faz é 6 por 8. Como não operar esse paciente? Então, a gente, e aí eu passo essa realidade para eles, eles falam, puxa, é verdade, mas ok. Então, assim, nós temos um padrão mínimo que a gente consegue trabalhar. E aí, então, o voxel, que nós já conversamos, que é a nossa segunda diretriz, o voxel de 0,2. Ali, a gente, no 3, a gente pede para remover dispositivos, prótese removível, os artefatos metálicos, a boca entreaberta, aqui está 2 centímetros, eu confesso que 2 centímetros eu acho que é desnecessário, é um pouco demais, 1 centímetro já ajuda. Deixa eu só, Luciano, deixa eu só falar, o pessoal do Instagram aí que está assistindo, a galera entrando, só para lembrar, a gente está lá no Facebook, no canal Dr. Maximiliano Cursos, a Dra. Luciana Sargologos falando sobre o M-Guide, está falando sobre planejamento, sobre as diretrizes de planejamento de cirurgia guiada, e a gente também está no YouTube, no canal Dr. Maximiliano Almeida, porque ela está fazendo compartilhamento de tela. Vamos ver, Luciano. E aí, o quinto, a quinta diretriz é o que nós falamos do afastamento dos tecidos, então, roletes de algodão, afastador, para a gente afastar a bochecha, lábio, o posicionamento da língua que nós acabamos de falar é a diretriz número 6, posicionamento de cabeça, para que o paciente não mexa, ele não se movimente, é o nosso guideline número 7, e aí nós pedimos que, no oitavo, que escaneie pelo menos a metade da cavidade sinusal, né, do seio maxilar. E, por fim, um tempo de exposição, isso é bastante politicamente correto, que ele seja o mais baixo que possível em termos de exposição, e que a exportação desse arquivo seja feita para a gente em Daicon, porque o único formato que o nosso software aceita da tomografia é o pacote Daicon. E aí a gente tem a sugestão de Israel de quais são os, vamos dizer assim, os melhores tomógrafos do mundo, temos aí a lista, né, e esse PDF, para você ter uma ideia, nós enviamos para os clientes, os clientes enviam para as radiológicas, mas mesmo assim, eu acho que, eu até hoje tive uma reunião onde eu sugeri que a gente faça um trabalho junto às radiológicas, um trabalho de educação mesmo, para que eles entendam que o padrão de uma cirurgia guiada é um pouquinho diferente de uma outra de uma outra documentação tomográfica, né? Eu falei isso hoje cedo, você falou uma coisa, eu falei isso hoje cedo, comentei com um amigo meu, essa padronização para determinados tipos de indicação, a pessoa faz a tomografia para uma coisa, a tomografia para outra coisa, né, então assim, para implante, hoje a gente, eu até consegui junto com a radiologia que eu trabalho, eu tenho uma radiologia que eu trabalho assim, 99% dos casos, porque eu criei um protocolo junto à radiologia para fazer os meus casos, mas eventualmente eu recebo exames de outras radiologias, né? Exatamente. E eventualmente, claro, aí não vem dentro do padrão, para fazer, aí você tem que pedir para repetir, entendeu? E às vezes a gente tem essa dificuldade, mas isso que você falou é bem legal e realmente precisa, porque são pequenos ajustes que a gente precisa, que precisa ser feito, que não vai tomar muito tempo durante o exame, né? Exatamente. Esse formulário que você está encontrando aí na tela agora compartilhado, nós chamamos de work order, é a nossa ordem de serviço onde o cirurgião, ele vai preencher os dados do paciente, isso é muito legal, porque é um PDF interativo, aonde, nessa tabela aqui embaixo, quando ele clicar no tipo de implante, já abre a nossa biblioteca de implantes do MIS, então ele já seleciona o implante que ele quer instalar. A medida, eu sempre falo para o cirurgião, não precisa preencher, porque se ele está pedindo a minha ajuda, é porque ele quer saber o que cabe. Exatamente. Não precisa preencher a medida, mas ele precisa pelo menos colocar para mim qual é a região que ele vai operar e o tipo de implante que ele tem dentro do consultório dele, porque nós estamos agora lançamos no comecinho do ano, nós lançamos o Lance, que é um implante do HE, do MIS, mas até dezembro a gente tinha no nosso portfólio de implantes dois Conical Connections, que é o V3 e o C1, então quando ele clica aqui, na verdade vai aparecer a biblioteca mundial do MIS e ele vai escolher o V3 ou o C1, então é importante esse preenchimento. Por fim, ele tem a possibilidade nessa segunda e última página de encomendar com o nosso M-Center a solução protética, então eu posso já mandar uma coroa provisória para ele instalar naquele implante que ele acabou de colocar, eu posso ofrezar um abutman personalizado. encomendado. Deixa eu entender um pouquinho aqui, vamos lá. Então o M-Center ele trabalha um pouquinho diferente do que eu estou vendo aqui de alguns centros de planejamento. Você, óbvio que alguns também já estão evoluindo, você então, no M-Center se eu quiser fazer um implante da MIS, um V3, por exemplo, que eu acho incrível, tá? Para quem não conhece, eu acho um implante muito bacana, daquela plataforma triangular ali, eu achei bem bacana. você já consegue fazer todo esse planejamento, o M-Center já me dá o tamanho do componente, já consegue enviar a provisória, enfim, é incrível isso, incrível. Só, deixa eu te, vou interrompendo um pouquinho, Lilian Andrade te elogiando horrores aqui no YouTube, tá? Ah, a Lilian, ela é uma querida, ela é suspeita, ela é suspeita, não vale, ela é uma querida. Beleza, então vamos lá, pode dar continuidade aí. E aí, Max, o que que acontece? Uma das, uma das, dos grandes diferenciais do nosso software, do M-Soft, é que ele tem toda a biblioteca protética, todas as soluções protéticas para aquele implante que nós acabamos de escolher. Então, eu consigo fornecer, por exemplo, eu consigo mostrar para o, para o cirurgião, para o protesista, qual é o componente que ele vai comprar para pôr o provisório, qual é o código do T-Base, eu consigo simular esses componentes, a gente tem o Easy Base, que é um componente sensacional para, principalmente para anteriores, onde a gente consegue compensar até 20 graus de inclinação para palatino, e eu consigo colocar esses componentes todos protéticos, junto no planejamento. Entendi. E aí, o nosso laboratório, que é um laboratório que apoia o M-Center, se o dentista contratar através aqui dessa segunda página, a gente consegue já mandar junto para ele, na caixinha da guia, a solução protética já imediata, por exemplo. Né? Peraí, então vem do M-Center, já vem até meu componente protético? Não, o componente protético, não. Nós temos até a intenção, num segundo momento, de poder fornecer esse componente protético já, porque eu acho o seguinte, eu acho que tudo que é comodidade, tudo que é... Eu lembro da loja de conveniência, a palavra é essa, tudo que for de conveniência, de solução para o cliente, eu sou super a favor. Nesse momento, o que eu faço? Eu oriento o dentista qual é o componente protético que ele precisa comprar, e eu mando o trabalho frezado dentro da caixa. Então, por exemplo, uma coroa provisória imediata do incisivo central, já vai na posição, inclusive com a perfuração, o cilindro temporário que ele vai, ele só vai capturar em boca, ele vai posicionar e capturar. Gente, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vocês têm certeza que vocês ainda não querem fazer cirurgia guiada? Poxa vida! Boa! Como você falou aí, a cirurgia guiada, ela é guiada pela prótese, pelo planejamento reverso. Eu sei que eu já faço dessa forma, então, você deu um exemplo, mas eu já faço assim já há bastante tempo. Gente, começa a ficar bem mais fácil. Começa a ficar mais possível. a gente não fica mais, pô, o implante não está na posição. A doutora Luciana planejou, o outro planejador planejou o implante na posição com componente X e já com provisório X, que vai me dar menos trabalho na hora do plano da cirurgia. A gente ganha tempo mesmo. Ganha tempo. Essas são telas do software, né, Max, é o passo a passo aí, então a gente primeiro faz a inserção do Daicon, na sequência a gente posiciona o plano oclusal, e aí é a hora do match, né, eu falo que essa é a magia, é o momento que eu piro do planejamento, é o match, né, é fazer o casamento do STL com o Daicon, aí não tem, é o que você falou agora há pouco, esse é o momento que não tem truque, não tem mágica, ou casa ou não casa, né, e é isso que dá previsibilidade, é isso que dá confiança e segurança pra gente tocar essa essa cirurgia, né, e na sequência, olha, eu tenho a biblioteca de implantes do MIS, eu vou colocar, vou selecionar o dente e o implante que a gente vai colocar, evidente que o meu software, ele é um software mundial, então ele tem todos os tipos de implante que o MIS fabrica em Israel, né, no Brasil nós trabalhamos hoje pra guiada com o V3 e o C1, então eu vou selecionar aí o V3 e o C1, e se eu clicar... Tá vindo pra guiada? Não entendi. O lance também tá vindo pra guiada? Max, o lance nesse momento, não, esse lance que você tá vendo aí na tela é um HI interno, tá? O que que acontece? O MIS fabricou o nosso lance HE especialmente para o Brasil, o Brasil é um país que tem um mercado ainda de HE enorme, principalmente pra próteses múltiplas, né? e aí nós não temos o HE, o lance HE no software ainda, tá? Bem, dando sequência, e aí nós vamos, nós selecionamos o implante, começamos todo o posicionamento, e o que eu acho assim, muito legal, muito sensacional, olha, aqui você consegue ver, por exemplo, a imagem do scan post já posicionado. Lu, deixa eu te interromper novamente, pessoal que tá aqui no Instagram, entrou mais gente aqui, começou a lotar aqui, a gente tá lá no YouTube, a Luciana, ela tá compartilhando a tela sobre o planejamento do Msoft, né, pra quem conhece aí do MGuide, da MIS, a gente tá lá no YouTube, no canal o Dr. Maximiliano Almeida, e no Facebook no Maximiliano Cursos, beleza? da continuidade aí. Legal. E aí a gente consegue, como eu te falei agora há pouco, a gente consegue realmente simular a colocação desses componentes. Até que nós temos uma situação, tem um post que eu coloquei, que eu adoro, eu vou mostrar pra vocês, que eu falo que é o... a expectativa e a realidade, né, isso foi um cliente nosso, aliás, um cirurgião maravilhoso, super habilidoso, um querido, que é o Dr. William Furlan, e aí ele me manda as radiografias, ele me manda tomografia depois do implante colocado, então você vê que o que você planejou é o que realmente aconteceu ali na realidade, é sensacional. Eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso, de tomografia e pós-cirúrgica, pra comparar com planejamento. Até mesmo pra gente poder orientar o planejador durante o planejamento e ver o que pode ter dado, se não saiu tão como a gente gostaria, a gente pode alterar. Mesmo assim, se não sair como a gente gostaria, ainda sai melhor, do que a gente talvez estivesse fazendo na mão. Eu faço muito isso pra orientar e também pra ver o que pode ter dado errado. De repente, um escaneamento não ficou direito, enfim, a impressão não saiu legal, enfim, a gente vai corrigindo e vai melhorando os nossos trabalhos. Bem legal. Sem dúvida. Um diferencial também, Max, que eu acho do Emisoft, é que ele gera, no momento em que eu exporto o caso, além dele me fornecer todos os STLs, o STL da guia, tudo, ele cria o que a gente chama de surgical plan, que é o plano de cirurgia, igual o plano de voo do piloto de avião. ele gera um PDF colorido ou o plano de cirurgia para o cirurgião. E aí, olha que bacana, o cirurgião tem, dente a dente, todas as especificações, não tem como errar, é uma receita de bolo. Ele tem o implante que ele vai utilizar, o kit que ele vai utilizar e depois vem os cortes, olha, pra cada implante vem o corte. Então, a gente tem a imagem 3D, nós temos o corte axial, coronal e sagital de cada implante que ele vai instalar. E esses recadinhos vermelhinhos que você tá vendo, esses são os meus recados que eu deixo pro cirurgião. Tem algumas situações, por exemplo, como aqui, olha, que eu coloco, não tentar encaixar a guia antes da remoção da prótese provisória. Parece óbvio, mas às vezes o cirurgião ele tá tão empolgado em testar a adaptação da guia que ele vai lá e pá, ele força, só que ele não tirou o provisório, ele não extraiu o dente ainda. E aí, óbvio, ele vai ter problema, né? Enfim, o que eu queria mostrar pra você, que eu acho que é o nosso grande diferencial, é o design dessa guia. É, eu ia falar isso agora que eu já, quando, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu já acompanhava a MIS, era isso, eu olhava aquela guia e falei assim, caraca, que guia incrível, que guia incrível, né? Porque, assim, uma maior dificuldade, eu acho que hoje, eu não falo tanto dificuldade, mas assim, uma coisa que os planejadores, os centros de planejamento, eles precisam se atentar, é que durante o assentamento, principalmente esse tipo de guia que ele é dento suportado, né? Ele apoia muito em dente, é que a gente precisa enxergar a guia apoiando nos dentes, né? Para a gente poder ver a estabilidade. E eu já vi muito a guia, lá atrás, alguma coisa ainda, já vi recentemente, que guia, tipo assim, a guia inteira, você não enxerga se está encaixando ou não, né? E quando eu vi esse design pela primeira vez, em 2019, em 2018, eu não me lembro, eu achei incrível isso, né? É exclusivo da MIS, né? É exclusivo. O M-Guide, ele é uma patente do MIS, né? Que é a nossa guia, e como você mesmo falou, ela tem um, a gente brinca, a gente fala que ela tem, ela parece uma aranha, mas esse aspecto vazado dela é proposital. Por quê? O conceito é que essa cirurgia, ela realmente seja guiada do começo ao fim. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você resolver abrir um retalho, você imaginou que você fosse operar flatless, sem abertura de retalho, e durante o percurso, você resolve que você vai abrir o retalho. A guia não te impede de abrir o retalho. Fazer cirurgia guiada não tem nada a ver com cirurgia, com retalho aberto, com retalho fechado. Você pode abrir, porque você, essa guia está flutuando, ela está presa nos dentes e você tem acesso na região gengival. Segundo, você consegue fazer aspiração de sangue e saliva. Você nunca vai ter o sangue entrando por baixo da resina sem que você consiga visualizar a área que você vai operar. Terceiro, a nossa anilha, ela tem uma área chanfrada onde a irrigação do motor do implante penetra por dentro da broca. Então, você não vai fazer irrigação externa com seringa por fora. você consegue irrigar com o motor do implante. Quarto, você consegue complementar a anestesia durante a cirurgia, porque você está com o teu campo todo aberto. Você vai, essa guia, ela fica, não preciso remover, porque às vezes acontece a gente precisar remover a guia em algum momento. Não tem jeito. Às vezes a gente está lá frezando, não, vou abrir um retalho porque eu achei que não ficou legal. Enfim, é curiosidade, né? Vamos ver se realmente... Não, não precisa, não precisa. Aliás, a gente diz que não deve, não deve remover a guia. Quinto diferencial, a nossa anilha, ela já vai cimentada na guia. Então, aquela técnica dos spuns, das colheres, de você ir trocando o diâmetro das colheres, você segura a colherzinha com uma mão, fresa com a outra mão, a anilha, ela é a mesma do começo ao fim. Pessoal que está assistindo aí, esse é o grande diferencial do sistema da Miss. Foi o que me chamou mais atenção na época quando eu conheci o sistema. É você eliminar, não que os sistemas que possuem as spuns, as colheres, que vocês chamam que são os guias de fresa, tubo de fresa, guia de broca, enfim, tem vários nomes, sejam ruins, contraindicados. Mas, na minha opinião, o sistema já é uma evolução da cirurgia guiada. Você elimina uma peça e você tem a precisão também. Isso é bem legal. Isso foi o que me chamou atenção na época. É, e por último, a gente fala que a cirurgia tem que ser guiada do começo ao fim. Não adianta você fazer as etapas de fresagem óssea, aí você remove a guia e vai instalar na mão. Isso não existe. Porque se você está com, você que opera, você sabe disso, se você está com um osso mais muito medular, um osso mais mole, mais soft, e você vai fazer a instalação desse implante sem a guia, você pode desviar. Pode haver desvio. Então, a instalação do implante é feita através da guia. E se você quiser finalizar o posicionamento desse implante na catraca, tem muito cirurgião que gosta de finalizar a instalação na catraca. Eu, por exemplo. Você gosta, né? Eu gosto. É, então, o nosso kit guiado, você tem a chave de instalação, o manual de catraca guiada, as chaves são guiadas, elas passam pela guia, não tem como você errar na instalação. Então, é realmente... Você falou uma coisa interessante aí, que você falou o negócio de instalação de implante guiado, né? Pela própria Aníbia. Teve um colega que aconteceu uma situação bastante engraçada esses dias. Ele faz cirurgia guiada, mas, eventualmente, a gente faz. A gente opera, mas tem os contratempos da cirurgia, né? Claro, sempre. Sim. Ele faz cirurgia guiada e ele achou que ele tinha frezado a mais do que o que tinha programado. Né? E na hora que ele instalou o implante, ele ficou preocupado se tinha colocado a mais. Como ele tinha frezado a mais, ele ficou preocupado se o implante tinha ficado fora do planejamento dele. já que ele frezou a mais. A primeira pergunta que eu perguntei foi isso aí. Ele falou assim, você instalou o implante com a guia ou sem a guia? Ele, com a guia. Ele falou, então, seu implante está na posição. Exatamente. E outra coisa, como frezar a mais? Aqui na nossa guia tem um stop. Não tem como ele frezou a mais. Nem largura, nem comprimento. Eu ia chegar justamente o que você está falando agora, né? Que não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, realmente, eu estou encantada como protesista e acompanhando os planejamentos, as cirurgias, eu estou realmente encantada. Aqui, o que eu já tinha passado para você é que nós temos a possibilidade, em função de ter toda a biblioteca de componentes, de já entregar a solução protética para o cliente, junto com a guia. aqui é uma forma que eu trabalho, eu particularmente como protesista nos meus casos, eu trabalho usando o T-Base, eu uso os scan posts da própria MIS, do MIS, e faço escaneamento, hoje eu estou escaneando com a Prime, e toda a solução protética para a odontologia digital, nós já temos no Brasil também, toda a solução, todos os componentes protéticos, seja para um fluxo analógico ou para o fluxo digital, nós já temos no Brasil esses componentes. Essa fotinha desse componente é o Connect, por acaso? Não, não, esse é um T-Base mesmo, não é um Connect. Esse está direto na... Não, o Connect é incrível, a solução do Abutman, do Connect, você trazer a solução, você trazer a prótese de bone level para tissue level, é sensacional, sensacional. E... Então, nós já... Assim, nós já estamos preparados, tanto nós do MIS quanto o laboratório para fornecer essa solução. Esse é o Laboratório Júlio, que é o laboratório que está ligado ao M-Center e que apoia o M-Center nas soluções protéticas. Lembrando que... Quando eu faço a exportação do caso, se o dentista, se o cliente, ele já tem um laboratório que o atende, tranquilo, eu forneço os STLs de posicionamento de implante, de scampost, eu forneço tudo isso para o cirurgião enviar para o laboratório dele fazer a parte protética. O M-Guide, você está falando aí, porque eu não me lembro na época que a gente bateu um papo, logo no início, quando você começou a fazer os manejamentos, o M-Guide, ele não fazia enceramento, ou faz? Agora faz. Não, ele faz. Eu vou te mostrar uma tela, ele faz isso. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, principalmente nos manejamentos que eu falava, a gente falava assim, Luciana, a gente precisa fazer um enceramento reverso, um enceramento diagnóstico para poder a gente saber onde vão ficar os nossos implantes. Então, assim, aí você fala assim, ou mandam para a gente já pronto, a gente faz a sobreposição, era um papo que a gente teve um tempo atrás aí. Então, você já faz isso. Não, ele faz. Eu vou te falar que eu não gosto, eu prefiro ter um STL encerado. Ah, então tá bom. Essa tela que você tá vendo aqui, esse molarzinho que tá com contorno em branco, é um molar que eu desenhei, que eu inserei virtualmente dentro do Msoft. Entendi. Mas eu não gosto. Eu só faço isso em caso de urgência e caso unitário. Se já for uma prótese fixa, eu já não aceito. Eu quero um STL encerado. Porque faz diferença, faz muita diferença na qualidade. Entendi. Tá, mas tem esse recurso sim, o software tem esse recurso de inserar virtualmente. Entendi. Eu lembro mais ou menos quando a gente conversou e falou assim, essa é a grande dificuldade porque justamente o inseramento não era tão do jeito que você gostaria. Olha que legal. Essa é uma caixa de scanposts que você tem, já é uma caixa pronta que você tem scanposts para todas as soluções do MIS. você tem para o V3, você tem para o C1, você tem sobre o Conect, você tem direto na cabeça do implante, você tem em cima do mini pilar, do mini abutman. E é uma caixinha que você já adquire. Aqui no caso, você está vendo imagens do laboratório de prótese. Eu tenho esses scanposts que eu uso eles intraoral no meu consultório. Então, estamos prontos tanto para a solução analógica quanto para a solução digital. Eu queria mostrar para você o laboratório Júlio, que é o laboratório com quem eu trabalho. Eu queria aqui mostrar para você esse vídeo. Você chegou, você comentou comigo antes da gente iniciar sobre a qualidade do kit, né? Então, aqui tem rapidamente aqui um passo a passo, mas mais para mostrar o kit cirúrgico da cirurgia guiada. É muito capricho, né? Deixa eu só desportar um pouquinho. O pessoal do Instagram, só lembrando, o pessoal está reclamando um pouquinho do som, infelizmente a nossa conexão às vezes não ajuda. E a gente está lá no YouTube, o pessoal está no YouTube lá, a doutora Luciana está compartilhando a tela, falando sobre o MGuide. com o YouTube é o doutor Maximiliano Almeida, tá? Ela está lá, a gente está, ela já está mostrando o MGuide, que o kit eu acho incrível, incrível, incrível. É, e é bem, bem, é a proposta do MIS, make it simple, né? É tudo muito simples, a solução da cirurgia é muito simples, a solução dos componentes protéticos, o fato dos componentes protéticos do implante V3 e do implante C1 serem os mesmos, são os mesmos componentes protéticos, então não importa o implante que você vai utilizar, o componente protético é o mesmo, e é tudo muito, realmente muito, muito simples. Deixa eu agora te fazer uma pergunta técnica, não tem como, né? Pergunta técnica sobre esse sistema. Primeira coisa, um sistema incrível, isso sem dúvida, né? Com relação ao offset desse sistema, se ele não tem a colher, ele trabalha com um offset diferente do que é o padrão que a gente trabalha aqui, ou não? É igual? Não, ele tem um, ele é diferente, ele é diferente. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa no vídeo, olha, então, então, por exemplo, o que nós temos aqui já é o diâmetro do fluxo da sequência de fresas já para aquela anilha que está instalada ali. Nós temos anilha estreita e temos anilha standard, então espaços protéticos mais estreitinhos, como press, canino, central, lateral, a gente utiliza as anilhas estreitas de 4 milímetros de diâmetro e áreas mais posteriores, implantes maiores, a gente utiliza as anilhas regulares, que tem um diâmetro de 5, 5,5. Então, o offset é esse, ele já está pré-programado para que você trabalhe com anilha única do começo ao fim. Entendi. Isso gera muita dúvida, muita gente que faz cirurgia, começa a cirurgia guiada e fica perdido nisso, nessa questão do offset. Eu vou até falar numa live semana que vem justamente sobre isso, as pessoas se perdem e acabam fazendo a cirurgia não conforme o planejado. Deixa eu assim, antes da gente terminar, não adianta, eu vou perguntar uma coisa, você está falando de planejamento, não adianta, você trabalha com a ciruona, com o prime, então, assim, não tem como a gente não falar de scanner aqui, eu tenho uma experte aí do prime, dessa documentação que você recebe, você já falou da Daicon, que já tem as particularidades da Daicon, que dá um probleminha de acordo com o protocolo de tomografia, qual o maior problema que você tem no STL quando chega de outro pedido, assim, qual o maior problema? Vem distorcido, estratégia de escaneamento, como é que é? Qual a maior dificuldade que você tem? Ó, Max, essa pergunta, ela é excelente, nós temos alguns, eu diria, que a gente pode dividir os problemas do STL em problema do operador e problema do equipamento, tá? Então, vamos lá, vamos falar de problema do operador, de quem está escaneando, então, uma técnica de escaneamento incorreta pode causar distorções, tá? O que é muito comum, normalmente, peraí que acho que a minha, o meu celular aqui deu um, você consegue continuar me ouvindo pelo, pelo... O Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube? É que na verdade, o que acontece? O Instagram já deu mais de uma hora, ele vai, ele derrubou a gente. Tá bom. Tá, mas a gente está continuando, né? Isso, é. Tá bom. Então, voltando. Legal. É que o meu celular, não, o meu celular morreu junto com o Instagram, pra você ter uma ideia. Não, não, e foi por temperatura. Ele estava de pé aqui, apoiado no monitor, mas vamos lá, voltando. Então, nós temos problema no STL, problemas de... Onde a causa foi o operador, foi quem fez o escaneamento, onde a gente tem falha de técnica de escaneamento. Nós temos uma falha muito comum. A gente sempre pede, se é arco superior, me manda o pálato escaneado, pelo menos o começo das pregas do pálato. Um caso mais extenso de planejamento guiado, com vários elementos, ou até um caso muito extenso de protocolo, eu preciso apoiar a guia no pálato. Como é que eu vou criar um apoio de mucosa na guia se eu não tiver esse pálato guiado? Muito comum. Aí, vamos lá, aí falha do equipamento, tá? Não vou dizer que é falha, mas é falta de recurso do equipamento. Então, um exemplo, o paciente, ele tem até segundo pré, e o cirurgião quer instalar implante no primeiro molar e no segundo molar. A grande maioria dos scanners não consegue escanear a área edentada. Ele vai ali no primeiro pré, no máximo primeiro molar, você não consegue o escaneamento de segundo molar. Então, aí a gente orienta escaneamento introral com o Omnicam, né? E áreas edentadas muito extensas com o PrimeScan. Então, nós temos também muita dificuldade, às vezes a radiológica não tem um scanner com tanto recurso. E aí, a gente fica com a área sem estar escaneado. E aí, não existe cirurgia guiada em área que não tem STL, que não tem, não adianta ter a tomografia, não tem modelo. É uma grande dificuldade isso no escaneamento. Eu vejo isso porque, assim, eu não tenho o scanner no consultório, mas, assim, a gente terceiriza o serviço. Então, quando vai fazer um planejamento de cirurgia guiada, faço todo o pedido à radiologia de Idaicons mais o escaneamento. E, normalmente, a pessoa que faz pra mim, ela tem uma experiência absurda. Assim, já trabalha com o scanner há muito tempo. E, mesmo assim, ele fala assim, pô, tem área que você manda que eu pena um bocado pra escanear. Entendeu? E já aconteceu de a gente ter que reescanear, porque, realmente, não ficou legal. Principalmente, igual você está falando, em área dentro. Exatamente. E eu digo o seguinte, se você, se for pra radiológica não fazer um bom escaneamento, faça uma excelente moldagem, copia o máximo de tecido de área que conseguir e manda pra um scanner de bancada, um scanner extra-oral, por que não? Um STL a partir de um modelo, né? Uma outra dificuldade, Max, que a gente tem, aí, eu tenho no momento de fazer o design da guia, é quando me mandam um STL de modelo com bolha. Pô, já errou na moldagem da recebo com bolha? É, então, vem STL com bolha. Aí, o que que acontece? Raciocina comigo. Você está vendo aí no slide? Estou vendo. que nós temos os clampes, que nós chamamos de clampes, que seriam esses grampinhos onde a resina abotoa no dente, ela faz um cliquizinho. Esses batentes ali, eu vi. Isso, então, por exemplo, nesse pré-molar ali na vestibular, se no daicon, no daicon não, desculpa, se no STL tiver uma bolha, o que que acontece ali? A resina, na hora da impressão, a resina copia dentro da bolha. Então, vem um positivo da bolha no clamp. E daí, não encaixa. Então, quando eu vou desenhar, eu não posso desenhar o clamp aonde tem bolha. Eu tenho que ir para o lado, desviar. Então, muitas vezes, o grampo não está na melhor posição onde ele poderia estar, mas ali tinha uma bolha. Mas, assim, voltando, eu raramente encontro muita dificuldade com STL de modelo, tá? Minha grande dificuldade hoje é a qualidade da tomografia. Entendi, entendi. É, esse negócio da bolha é interessante, porque eu já vi isso acontecer também. Ah, não tem o scanner, mas eu moldo. Eu já vi, colegas vieram falar comigo, tá? Assim, ah, pô, Max, o planning center não aceitou o meu escaneamento. Falei assim, mas deixa eu dar uma olhadinha no modelo. Falei assim, claro, pô, está repuxado, entendeu? Está com bolha, entendeu? Não é a cópia real do seu paciente. Você está querendo fazer uma cirurgia guiada que é altamente precisa. Se você não mandar um modelo preciso para eles também, aí você não ajuda os caras. Entendeu? Não pode pular etapa, não pode negligenciar etapa. Cirurgia guiada, ela é uma soma de várias etapas. Então, se você negligenciar uma ou outra, sinceramente, não faz sentido nenhum. Exatamente, a gente tem que ter uma excelência e o MIS preza por essa excelência nessas etapas. Tanto que eu estou te falando, os casos, eles são todos compartilhados mundialmente. Não existe, nós temos um padrão de qualidade e que nada acontece dali para baixo. Nada, nada, não é permitido. Daí, o fato da gente, muitas vezes, rejeitar alguns casos, rejeita uma tomografia. como eu te mostrei, casos de FOV pequeno, eu falo, olha, rejeitei. Ou você me manda uma nova tomografia ou não dá para seguir em frente. Entendi. Na verdade, é o problema que você está me relatando aí, é o problema mais comum que a gente tem hoje na cirurgia guiada. São os exames que a gente ainda sofre um pouquinho para ter exames mais precisos. É um problema bem comum. Exatamente. E procurando respeitar, como eu falei, anteriormente, respeitar o limite de cada radiológica, porque eu moro, tenho a felicidade de tecnologicamente morar em São Paulo, onde nós temos os melhores laboratórios de prótese do Brasil, as melhores radiológicas com os melhores tomógrafos, mas eu, como planejadora, eu tenho cliente no interior do Mato Grosso. eu te falei, o paciente viaja 200 quilômetros para conseguir fazer uma tomografia. Aí, pega lá o tomógrafo, tem um FOV de 6 por 8. Se posicionar adequadamente, eu faço muito Skype com a radiológica para ajudar a radiológica a posicionar, porque se é só aquilo que tem ali, então você imagina, um cliente, um cirurgião, um cliente do MIS, que comprou um kit de cirurgia guiada, e ele está no interior do Mato Grosso, ele está, sei lá, numa cidade, ele quer operar guiado, tá bom, mas assim, e cadê? Qual é a radiológica mais perto? Quem vai tomografar? É, um colega falou justamente isso, ele estava demorando a entrar na cirurgia guiada, porque ele falou assim, cara, eu não tenho radiologia e ele ainda não está fazendo o exame que eu quero, porque estava nessa dificuldade do alinhamento junto à radiologia, é interessante isso aí, porque é impressionante, eu assim, a minha experiência, como eu falei logo no início, eu alinhei isso com a radiologia, hoje em dia, dificilmente meus exames têm problema, porque já está alinhado, já está alinhado, então assim, chega o exame, já é direto às Daicon e vai direto para o planejador, raramente entra em contato, olha, está com algum probleminha, entendeu? Porque a própria radiologia, ela já se adaptou ao meu fluxo de trabalho, né, ao meu fluxo de trabalho, dessa forma, né, e você falou aí, é bem interessante, você falou do Mato Grosso, eu falei, eu sou do interior também, eu sou para aqui também. É, então, por exemplo, isso aconteceu no finalzinho do ano, né, já aconteceu com alguma frequência, então uma radiológica, sei lá, estou citando o Mato Grosso, mas tem vários lugares, olha, eu olhei o seu protocolo e eu vi que 6x8 não dá, eu falei, olha, dá, o seu tomógrafo só tem um FOV de 6x8, é o máximo? É o máximo. Então, faz o seguinte, me manda por WeTransfer uma tomografia aleatória que você tenha feito de uma maxila, deixa eu abrir no software para ver o que acontece, aí eu abro, faço o Skype, compartilho a tela, eu falo, olha, está excelente, você só precisa abrir a boca do paciente e mudar a inclinação da cabeça, vai dar certo, então 6x8 é o mínimo e eu me esforço para aceitar, eu me esforço porque realmente é a realidade do nosso país, né? Mas sabe por quê? Você tem que, eu vou falar isso porque semana passada eu conversei isso com um planejador, né, um amigo meu, é porque, assim, na cirurgia guiada eu vejo muito, assim, muito colega, é uma crítica construtiva, muito colega fala assim, começou a fazer cirurgia guiada, ele pega a tomografia, ele bota na mão do planejador e o STL, né, tipo assim, teoricamente ele transfere toda a responsabilidade daquele caso para o planejador, e na verdade é o contrário, né, o planejador ele vai te dar um GPS, né, olha, você como Luciano, doutor, olha só, estou fazendo o guia, mas o exame não está legal, a gente precisa repetir, né, então assim, eu ouço bastante isso, né, por isso que eu falei logo nisso, a gente precisa ter uma comunicação boa e graças a Deus a gente tem bastante, mas ainda tem aqueles casos onde a tomografia não vem legal, né, e voltando um pouquinho, o planejador, ele é um auxiliar do nosso caso, a responsabilidade toda da cirurgia é nossa. Exatamente. O planejador, o que ele fez? Ele pegou você como planner, pegou toda a documentação, criou-se um guia, criou-se um, né, o guia para ele fazer a instalação do implante, mas se qualquer problema, ele tem que entender que o dentista, ele é o implanto dentista, ele não pode transferir a responsabilidade ao planejador, entendeu? Ele tem que ter a sensibilidade de ser o implanto dentista. É isso aí. É isso mesmo, eu digo que a documentação inicial são os princípios, eu planejadora, eu como planner, eu sou só um instrumento, eu sou o meio, né, então os princípios, meios e fins. Fim é o próprio cirurgião ali operando, responsável pelo caso. Exatamente, você falou meio aí, outro dia eu falei isso como engraçado, bate-papo, ele vai levando a outra coisa. Eu falei assim, não, você tem que entender que o guia cirúrgico é um meio pra você instalar o implante, ele exatamente, ele fica no meio, ele fica no meio, entre o dentista e o implante, você tem que entender isso. É a interfaça, né, é a interfaça. Eu falei com outro colega, ele fica no meio, vai ficar entre o implante e você, é o guia, entendeu? Só que se você não entender que cirurgia é guiada, o guia não vai servir de nada, né? Deixa eu ver aqui, caramba, uma hora de 16 de live e esse negócio tá bom, né? Deixa eu ver se eu tenho mais. Quer ver se tem perguntas? Não, só mesmo a Lilian, né, falando aqui, o nosso Instagram já derrubou, né, claro, não tem como não derrubar um papo desse, mais de uma hora, falando, né? Não tem como, eu falei isso, gente, não tem como eu conversar com ela em meia hora, né, até porque o sistema é diferente, né? O sistema é diferente, então assim, não é temerinho. Tem todas as particularidades, né, ele é bem diferente. Por isso que assim, o pessoal fala no Instagram, ah, não tá legal, eu falei, gente, uma hora no Instagram é pouco, sinceramente, uma hora no Instagram é pouco, por isso que a gente bota na outra plataforma, porque aí fica gravado, né, depois aí fica mais fácil da gente chegar. Mas era basicamente isso, né, que eu queria bater um papo hoje com você. Obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite, obrigado pelo elogio no início, vou te falar que assim, tudo aquilo que eu fiz mesmo, sabe, foi de coração mesmo, assim, sabe? Eu sei, com certeza foi, e você não é, você ainda não é um cliente do, 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 do Center. Não sou, e quando eu fiz... É que me ajudou muito. Quando você me pediu ajuda, foi assim, pô, não tem problema nenhum, entendeu? O que você precisa aí? Não ganho nada com isso. Entendeu? O que você precisa? Vamos lá, porque, na verdade, a minha ideia sempre era democratizar a cirurgia guiada, entendeu? E eu poder ajudar alguém a fazer isso, da mesma forma que eu ajudo outros colegas também a fazer o planejamento, porque quem opera sou eu, né, então vai muito da nossa experiência como operador, né, eu vou tirar aqui pra, vou descompartilhar essa tela. Opa, tá errado aqui. Agora ficou legal. Então, assim, eu não tive problema nenhum em te ajudar a isso, te mandar casos, então a gente já aprendeu. E também eu sou curioso, eu queria saber como é que funcionava. É um sistema interessante, você estava entrando no país num sistema de planejamento diferente, e pô, e como você falou hoje, que a gente fez 118 esse ano, eu falei, putz grila, coisa pra caramba, pra uma pessoa. E outros centros de planejamento tem várias pessoas, e eu sei que você tem sua vida de consultório além de virtual planner. Né? Exatamente, exatamente, tem. Eu queria te agradecer. Eu não sou impressora, Max, mas eu sou multifuncional. Mas é todo mundo, né, todo mundo, isso é legal. Eu que eu falo, ontem a gente teve uma live de impressão 3D, eu falei, eu que sou preguiçoso, porque eu gosto de ver a tomografia, mandar pro planejamento, discutir o caso, me manda o guia de volta. Se algum dia eu trabalhar com a EMAES, vai ser dessa forma, não fala assim, toma aí, vamos lá, vamos discutir o caso, me manda o kit de volta. Né? Dessa forma. Mas eu queria, eu queria te agradecer mais uma vez, tá, pela paciência aí, por ter aceitado o nosso convite, o meu convite, tá, por essa série de lives aí que a gente tá fazendo aí sobre cirurgia guiada, a gente tá com esse projeto o prazer foi meu. Pessoal do YouTube, obrigada pela presença, o Instagram já caiu mesmo, né? Tem um pessoal do YouTube ainda, só pra você não ver, tem gente assistindo ainda aqui, não largou a gente, né? São os heróis da resistência. É, o horário 7h47 da noite, pessoal, vou assistir, né? Não tem jeito, vamos assistir. E eu achei uma excelente oportunidade, porque a gente hoje no país tem 90%, 95% de kits que tem uma mesma filosofia, né? O mesmo sistema, são muito parecidos, eu falo isso que eu já usei dezenas de kits, e o da MIS é um kit diferenciado, assim, o implante vai ficar na posição independente, mas é um kit que tem um diferencial, né, assim, bem interessante, que eu acho que vale a pena o pessoal conhecer. Aqui é o jabá mesmo, vale a pena o pessoal conhecer esse tipo de sistema, tá? Legal. Obrigado, obrigado aí, Bom trabalho, boa semana pra você. Obrigada, tudo de bom, obrigada pelo convite. Obrigado. Tchau. Tchau. Galera, live incrível aqui com a doutora Luciana Sarbolobos, incrível, incrível, incrível. Semana que vem nós temos mais, obrigado a quem esteve aí no canal, acompanha a gente lá nas redes sociais, doutor Maximilio Underline Almeida, eu falo muito sobre cirurgia guiada, e semana que vem a gente tem mais live. Um grande abraço pra vocês e até semana que vem.